Eu quero chamar a sua atenção para este caso agora. No Rio de Janeiro, um homem atirou contra um casal homoafetivo. O ataque aconteceu num condomínio e foi gravado por vizinhos. Acompanhe. Primeiro foram sete tiros. Logo depois, os dois jovens correm pela rua. De dentro do condomínio, o homem faz mais três disparos. As vítimas se abaixam para se proteger. E por pouco não são atingidas. Os rapazes atacados de 25 e 26 anos preferem não mostrar o rosto. Eles contam que estavam na rua, abraçados, quando o autor dos tiros desceu de um carro e gritou vários insultos. Ele começou a xingar e disse que nós não éramos homens. Ele diminuiu como homens na nossa sexualidade. O caso foi registrado em uma delegacia como injúria por preconceito. O atirador ainda não foi preso. Foi registrado apenas como injúria? Isso, na minha opinião, é tentativa de homicídio. Pelo quarto ano consecutivo, o SBT News é a marca mais confiável de jornalismo no Brasil, de acordo com o Instituto Reuters. 62% dos brasileiros consideram o SBT News e o SBT Brasil a fonte mais segura de informação. Além das reportagens da TV, com o SBT News você tem acesso a conteúdos exclusivos quando e onde quiser. SBT News, notícias que você pode confiar.